A sequência das etapas do trato de cães são as mesmas para qualquer raça, apenas o tipo de tosa vai variar. Nos cães de pelos longos, eles devem ser desembolados com a rasqueadeira ou o desembolador antes do banho. A água aperta os nós, ficando quase impossível desfazê-los depois de molhados. Passe a rasqueadeira inicialmente para cima e depois para baixo até que todos os pelos estejam soltos. Essa fase, como já dissemos, também retira todos os pelos mortos que caíram e ficaram emaranhados com os pelos sadios. Se os nós forem impossíveis de remover, recomende ao dono que se faça a tosa integral, que mostraremos mais adiante. Depois de desembolar os pelos, faça a parte da tosa que requer o uso da máquina. Em seguida, coloque um chumaço de algodão em cada ouvido para impedir a entrada de água. Só não esqueça de retirá-los assim que o cão sair do banho. Agora é só levar o animal para a banheira. Se o cão for de grande porte ou se for inquieto, ele deve ser contido de alguma maneira. Você pode prendê-lo usando esse tipo de equipamento que se fixa na superfície da banheira e onde é presa a guia do cão. Você encontra nas boas casas do ramo. Voltando ao banho com a ducha manual, molhe o pelo por completo com água morna. Aplique o shampoo e esfregue por todo o corpo do cão, dando especial atenção às orelhas, área do ânus e almofada dos pés. Esfregue sempre no sentido do pelo para não voltar a embolar. Nas regiões mais sujas, esfregue uma escova que pode ser dessas, usadas para escovar unhas. Depois, enxague com água morna até que saia todo o shampoo. Repita a aplicação do shampoo, pois sempre é necessário uma segunda vez. Esfregue e enxague até que a água saia limpa. Em seguida, aplique o creme rince nas pontas dos pelos quando possuírem pelos longos. Mas só nas pontas. Massageie bem e depois enxague até que saia todos os resíduos do creme. Esprema com as mãos com muita delicadeza os pelos das pernas, da cauda, das orelhas e de outras partes do corpo para retirar o excesso de água. Depois, enrole o cão numa toalha e leve para a mesa onde será secado. O pelo dos cães deve ser muito bem secos. Se ficar alguma umidade, poderá desenvolver algum tipo de fungo produzindo mau cheiro e depois uma consequente dermatite. Esfregue a toalha até que o animal fique somente úmido. Isso é importante para minimizar o uso do secador. O soprador também é um equipamento auxiliar para a secagem, composto de um motor e um tubo flexível. O secador deve estar numa temperatura igual à da água do banho, ou seja, morno. Direcione o jato de ar morno para a porção de pelos que irá secar. Escove bem com a rasqueadeira ou escova para cima com movimentos regulares e rápidos até que os pelos desse local estejam secos e lisos. Repita o mesmo processo por todo o corpo do animal até que ele esteja totalmente seco. Não é aconselhável levar o cão para fora até que seus pelos e a pele estejam totalmente secos. Veja no manual outros métodos de secagem menos usados, mas não menos importantes. Os pelos que porventura ficaram fora do lugar são acertados após essa etapa de secagem.